Forró Comentado! O swing é massa! O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão Se eu saio pra balada, eu vou me divertir Junto com a mulherada, eu quero só curtir Bebo uma, duas, três, eu já tô ficando é bom Do embalo nessa dança Eita que swing é bom O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão Se eu saio pra balada, eu vou me divertir Junto com a mulherada, eu quero só curtir Bebo uma, duas, três, eu já tô ficando é bom Não embarro, não embarro nessa dança Esse é o que suíde bom O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa, vem chegando meu irmão O comentado tá tocando, a festa tá bombando E a galera bota pra tremer no chão Esse é o som que contagia, estremece o paredão Galera boa vem chegando, meu irmão Forró comentado! O swing é massa! Se for comentado! Swing, swing, swing! Não era só de amizade nossa relação Era pra ser de amor e de paixão Mas infelizmente não aconteceu Tudo aconteceu Tudo não passou de um sonho meu Em alguns instantes também foi seu Foi só alguns dias depois morreu Eu acho que o destino nos traiu Ele nos enganou, nos iludiu Ele me deu esperanças reais Passa um pouco tempo e tudo acabou Só que infelizmente ainda ficou A nossa amizade que não morre jamais E eu ser tão lindo que estava pra acontecer Se não era pra dar certo nada podemos fazer Tu és maravilhosa, é especial Tenho uma simpatia, uma beleza natural Agora ouça aqui O que eu vou te dizer Toda felicidade do mundo Eu desejo A você Não era só de amizade nossa relação Era pra ser de amor e de paixão Mas infelizmente não aconteceu Tudo não passou de um sonho meu Em alguns instantes também foi seu Foi só alguns dias depois morreu Eu acho que o destino nos traiu Ele nos enganou, nos iludiu Ele me deu esperanças reais Passou pouco tempo e tudo acabou Só que infelizmente ainda ficou A nossa amizade que não morre jamais E eu ser tão lindo que estava pra acontecer Se não era pra dar certo nada podemos fazer Tu és maravilhosa, é especial Tenho uma simpatia, uma beleza natural Agora ouça aqui O que eu vou te dizer Toda felicidade do mundo Eu desejo A você Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda Revolando até o chão Virou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda Revolando até o chão Forró comentado O swing é massa A festa tá louca, galera animada Todo mundo piradão, é nóis na parada É forró comentado, dominando na balada Chegando de mansinho, animando a mulherada A festa tá louca, galera animada Todo mundo piradão, é nóis na parada É forró comentado, dominando na balada Chegando de mansinho, animando a mulherada Desse jeito eu fico louco, fico muito animado Mulherada tá doidinha, doidinha na balada Desse jeito eu fico louco, fico muito animado Mulherada tá doidinha, doidinha na balada Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Senhor Wesley, vou botar pra quebrar meu velho Deixa comigo o Wagner Rodrigues E nos teclados, e tem uma rocha A festa tá louca, é galera animada Todo mundo piradão, é nóis na parada É forro comentado, dominando na balada Chegando de mansinho, animando a mulherada A festa tá louca, é galera animada Todo mundo piradão, é nóis na parada É forro comentado, dominando na balada Chegando de mansinho, animando a mulherada Nesse jeito eu fico louco, eu fico muito animado Mulherada tá doidinha, tá doidinha na balada Nesse jeito eu fico louco, eu fico muito animado Mulherada tá doidinha, tá doidinha na balada Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Pirou, pirou, pirei o cabeção E uma gatinha linda rebolando até o chão Um grande abraço ao meu amigo Piauí Simbora, macho rei Forró comentado! O swing é massa! Menina, estou aqui pensando em nós dois Mas que pena que eu não tenho você Aqui perto de mim Menina, você me fez enlouquecer Só tenho tempo pra pensar em você É tão ruim viver assim E a cada dia que se passa Estou mais apaixonado nesse amor Me viciei nesse seu beijo Minha linda flor Outra chance É o que eu peço pra você Outra chance Porque não sei te esquecer Outra chance Pra me tirar dessa ilusão Outra chance Pra ser dono do seu coração Aô, paixão Eu tode a coração Linda Estou aqui pensando em nós dois Mas que pena que eu não tenho você Mas que pena que eu não tenho você Aqui perto de mim Menina, você me fez enlouquecer Só tenho tempo pra pensar em você E é tão ruim E é tão ruim viver assim E a cada dia que se passa Estou mais apaixonado nesse amor Me viciei nesse seu beijo Minha linda flor Minha linda flor Flou Oh, 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 oh Outra chance É o que eu peço pra você Outra chance Porque não sei te esquecer Outra chance Pra me tirar dessa ilusão Outra chance Pra ser dono do seu coração Outra chance É o que eu peço pra você Outra chance Porque não sei te esquecer Outra chance Pra me tirar dessa ilusão Outra chance Pra ser dono do seu coração Forró comentado O swing é massa A cada dia que passa Eu já não sei o que fazer Você se foi da minha vida Me fazendo sofrer Tento te esquecer de vez Mas na verdade eu não consigo Já não posso mais viver Sem ter você aqui comigo Não sei por que Fui te amar tanto assim Arrasou de vez com meu coração Depois de tanto amor Você se afastou de mim E me deixando aqui sozinho Nessa solidão Pra cantar comigo Pra cantar comigo O cara mais apaixonado Chega mais TJ A cada dia que eu não sei o que fazer Forró comentado Não sei por que Fui te amar tanto assim Arrasou de vez com meu coração Arrasou de vez com meu coração Depois de tanto amor Você se afastou de mim Me deixando aqui sozinho Nessa solidão Nessa solidão Nessa solidão Satisfação Satisfação Tá aqui cantando Com forró comentado Valeu galera Sucesso, vem Valeu TJ Forró comentado E forró boys Oh, pancada Forró comentado O swing é massa Onde está o nosso amor Foi de repente Eu me apaixonei Eu me apaixonei por você Mas você fez diferente Você não quis saber O meu amor E fiquei tão carente Mesmo perto de você Então vai Pode embora Eu não quero nem saber Do mesmo jeito Vou tentando te esquecer Eu não te quero Quero mais aqui Sai da minha vida Pode ir Eu não vou ligar mais pra você Entre nós dois Já era Não dá mais Eu não vou saber te perdoar Eu nunca mais Não vou te amar Então vai Pode ir embora Eu não quero Eu não quero Nem saber Do mesmo jeito Vou tentando Te esquecer Eu não te quero Mais aqui Sai da minha vida Pode ir Eu não vou ligar Mais pra você Entre nós dois Já era Não dá mais Eu não vou saber Te perdoar Eu nunca mais Vou te amar Quebra as cordas Bebeira Simbora balançar Alousada E essa é mais uma Documentado pra vocês Veja só O nosso amor Foi de repente Eu me apaixonei Por você Mas você fez diferente Você não quis saber Do meu amor E fiquei tão carente Mesmo perto de você Então vai Pode ir embora Eu não quero Eu não quero Nem saber Do mesmo jeito Vou tentando Te esquecer Eu não te quero Mais aqui Sai da minha vida Pode ir Eu não vou ligar Mais pra você Entre nós dois Já era Não dá mais Eu não vou saber Eu não vou saber Te perdoar Eu nunca mais Não vou te amar Então vai Então vai Pode ir embora Eu não quero Nem saber Do mesmo jeito Vou tentando Te esquecer Eu não te quero Eu não te quero Mais aqui Sai da minha vida Pode ir Eu não vou ligar Mais pra você Entre nós dois Já era Não dá mais Eu não vou saber Te perdoar Eu nunca mais Vou te amar Forró comentado O swing é massa Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Bebem todas as baladas Sempre em Nazaração Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Vivo em todas as baladas Sempre em Nazaração Mas um dia Isso tudo mudou Porque uma mulher Me conquistou Uma loura linda Me deixou encantado Com o seu É bolado Mas a desgramada Tinha namorado Agora que estou Apaixonado E ela E aí Vou pro boteco Vou me divertir Mas sei lá Na minha vida Não tem mais diversão Vou afogar as minhas magas Vou tomar um pingão Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Vivo em todas as baladas Sempre em Nazaração Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Vivo em todas as baladas Sempre em Nazaração Simbora Miguelo Balança, balança O swing É documentado Pra ela Entreguei o meu coração Mas o namorado dela Tem um carrão Paga esse cara E vem ser feliz Eu vou te mostrar Que andar a pé Não é ruim assim Mas a desgramada Me largou novamente Isso que ficou comigo Porque tava carente Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Vivo em todas as baladas Sempre em Nazaração Hoje eu vou beber Pra esquecer A desgramada Que me fez sofrer Sou um forrozeiro Bom de salão Vivo em todas as baladas Sempre em Nazaração Forró comentado O swing é massa Te conheci Foi uma história louca Me envolvi Pra valer E sem querer Querendo Me enganei Por você E me perdi Era pra ser um lance Mas gostei De você Bem que eu tentei Mas eu vacilei Eu errei Gostei 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 Na hora que não era Pra gostar Meu coração ingênuo Teve que se apaixonar Por você Por te amar Gostei 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 Na hora que não era Pra gostar Meu coração ingênuo Teve que se apaixonar Por você Por te amar Ah, paixão Sustenta Sustenta Coração Se fora Comentado Me envolvi Pois fui te procurar Na hora que era Pra te esquecer E hoje estou aqui Com o coração ferido Por gostar De você Bem que eu tentei Mas eu vacilei Eu errei Gostei Na hora que não era Pra gostar Meu coração ingênuo Teve que se apaixonar Por você Por te amar Gostei Na hora que não era Pra gostar Meu coração ingênuo Teve que se apaixonar Por você Por te amar DJ Ander Estúdio Imagem Interativa Gravando Tudo Bom demais Forró Comentado O swing É massa Chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha E chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha Tô aqui na balada Com a mulherada Tô bancando tudo Não esquento com nada Dinheiro tá na conta de carrão Eu vou curtindo Eu tô na bagaceira Eu tô me divertindo A noite vai ser pequena Pra tanta condição Galera tá dançando Poeira sai do chão Sem pressa de ir embora Eu tô achando é bom O forró é comentado Vem tá suígui bom Tô aqui na balada Com a mulherada Tô bancando tudo Não esquento com nada Dinheiro tá na conta de carrão Eu vou curtindo Eu tô na bagaceira Eu tô me divertindo A noite vai ser pequena Pra tanta condição Galera tá dançando Poeira sai do chão Sem pressa de ir embora Eu tô achando é bom O forró é comentado Vem tá suígui bom Chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha Chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha Essa noite Eu vou botar É pra moer menino Chega junto Wesley Vamos cair na curtição Tô aqui na balada Com uma mulherada Tô bancando tudo Não esquento com nada Dinheiro tá na conta de carrão Eu tô curtindo Eu tô na bagaceira Eu tô me divertindo A noite vai ser pequena Pra tanta curtição Galera tá dançando Poeira sai do chão Sem pressa de ir embora Eu tô achando é bom O forró é comentado Vem tá suígui bom Tô aqui na balada Com uma mulherada Tô bancando tudo Não esquento com nada Dinheiro tá na conta de carrão Eu vou curtindo Eu tô na bagaceira Eu tô me divertindo A noite vai ser pequena Pra tanta curtição Galera tá dançando Poeira sai do chão Sem pressa de ir embora Eu tô achando é bom O forró é comentado Vem tá suígui bom Chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha Chega mais pra cá É pra você curtir Venha se balançar Eu vou me divertir A festa tá bombando Tá cheio de gatinha Tá tudo liberado Hoje é por conta minha Se mora tem uma rocha Forró comentado O swing é massa Blusa decotada Saia bem curtinha Ombigo de fora Mostrando a barriguinha A galera se agita E ela vai dançando Ao som documentado Desce rebolando Clusa decotada Saia bem curtinha Ombigo de fora Mostrando a barriguinha A galera se agita E ela vai dançando Ao som documentado Desce rebolando Levando a loucura Com o seu rebolado Essa nova onda Não fica aí parado Mas caia na zoeira Que o som é de primeira Pega essa morena Feita essa noite inteira O swing é esse Que a gatinha mexe Pra cima e pra baixo Isso me enlouquece Vem nesse agito O som que contagia É o forró comentado É só alegria O swing é esse Que a gatinha mexe Pra cima e pra baixo Isso me enlouquece Vem nesse agito O som que contagia Simbora com a metade E a galera É só uma alegria Bulosa decotada Saia bem curtinha Ombigo de fora Mostrando a barriguinha A galera se agita E ela vai dançando Ao som do comentado Desce rebolando Bulosa decotada Saia bem curtinha Ombigo de fora Mostrando a barriguinha A galera se agita E ela vai dançando Ao som do comentado Desce rebolando Levanta a loucura Com o seu rebolado Essa nova onda Não fica aí parado Mas caia na zoeira Que o som é de primeira Pega essa morena E dança a noite inteira O swing é esse Que a gatinha mexe Pra cima e pra baixo Isso me enlouquece Vem nesse agita O som que contagia É o forro comentado É só uma alegria O swing é esse Que a gatinha mexe Pra cima e pra baixo Isso me enlouquece Vem nesse agita O som que contagia Simbora com metade Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Eu fico doido Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Descendo Forró comentado O swing é massa E as outras novinhas E quando sai na rua Não pode ouvir o som E fica toda E fica toda senhadinha Comentado E toca Ela começa a dançar Todo mundo fica doido Vendo ela rebolar De sorte e o curto Ela sabe que domina E eu fico doidinho Mas quando ela empina Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Eu fico doido Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Descendo Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Eu fico doido Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Descendo No swing No comentado Na guitarra, bebê E essa é pras novinhas E quando sai na rua Não pode ouvir um som E fica toda assanhadinha Comentado toca Ela começa a dançar Todo mundo fica doido Vendo ela rebolar De sorte e oculto Ela sabe que domina E eu fico doidinho Mas quando ela empina Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum, eu fico doido Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum, me desce Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum, eu fico doido Empina o bumbum, empina o bumbum Empina o bumbum descendo Miguel já tá doidinho Com tanta gatinha empina o bumbum Com tanta gatinha empina na frente dele Forró comentado O swing é massa Dinheiro tá na conta Mulherada cá pra cima Elas bebem de tudo Só não bebe gasolina Elas colam comigo Porque eu sou gostosão Tô rasgando dinheiro Tô bancando igual patrão Simbora! Eu sou um pegador Eu sou namorador Eu chego na balada Eu nunca fico só Eu sou um pegador E comendado eu sou Um cara de pegada E um bom conquistador Eu sou um pegador Eu sou namorador Eu chego na balada Eu nunca fico só Eu sou um pegador E comendado eu sou Um cara de pegada E um bom conquistador E nos declaros Demarro roxa Dinheiro tá na conta Mulherada cá pra cima Elas bebem de tudo Só não bebe gasolina Elas colam comigo Porque eu sou gostosão Eu tô rasgando dinheiro Tô bancando igual patrão Eu sou um pegador Eu sou namorador Eu chego na balada Eu nunca fico só Eu sou um pegador E comendado eu sou Um cara de pegada E um bom conquistador Eu sou um pegador Eu sou namorador Eu chego na balada E eu nunca fico só Eu sou um pegador E comendado eu sou Um cara de pegada E um bom conquistador Eu sou um pegador Eu sou namorador Eu chego na balada, eu nunca fico só Eu sou um pegador, recomendado eu sou Um cara de pegada e um bom conquistador Forró comentado, o swing é massa Sinto dentro do peito, que você ainda me ama Quero te esquecer, mas no meu coração te chamar De minuto a minuto, estou pensando em você E dia após dia, eu quero te ver Só me dê um minuto pra eu te mostrar O quanto eu te amo e ainda posso te amar E se ainda moro no seu coração Venha viver comigo essa paixão Quero olhar nos teus olhos e descobrir Se é amor verdadeiro que eu sinto por ti Essa canção eu fiz, fui pensando em você Preciso de uma chance Quero olhar nos teus olhos e descobrir Se é amor verdadeiro que eu sinto por ti Essa canção eu fiz, fui pensando em você Preciso de uma chance Sinto dentro do peito, que você ainda me ama Quero te esquecer, mas no meu coração te chamar De minuto a minuto, estou pensando em você E dia após dia, eu quero te ver Só me dê um minuto pra eu te mostrar O quanto eu te amo e ainda posso te amar E se ainda moro no seu coração Venha viver comigo essa paixão Quero olhar nos teus olhos e descobrir Se é amor verdadeiro que eu sinto por ti Essa canção eu fiz, fui pensando em você Preciso de uma chance Quero olhar nos teus olhos e descobrir Se é amor verdadeiro que eu sinto por ti Essa canção eu fiz, fui pensando em você Preciso de uma chance Forró comentado O swing é massa Eu estou apaixonado Eita que paixão sem fim Sei que fiz tudo errado Isso não vai repetir Por isso eu te peço Pra você voltar pra mim Eu te juro, te confesso Você é tudo pra mim Baby Volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby Olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Sem você tudo é difícil Sem você eu não sei viver Tudo que faço é sacrifício Às vezes dá vontade de morrer Às vezes dá vontade de morrer Por isso eu te quero de volta Seu lugar é perto de mim Baby Baby Volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby Olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Com você longe de mim Sem você tudo é difícil Sem você eu não sei viver Tudo que faço é sacrifício Às vezes dá vontade de morrer Por isso eu te quero de volta Seu lugar é perto de mim Seu lugar é perto de mim Volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby Olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Com você longe de mim Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby Olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Tchau! Forró comentado! O swing é massa! Hoje eu decidi Vou embora daqui Já não aguento mais Se eu tomar cerveja Mulher reclama Se a tua zootreja E teu trem Desvenda Diz que eu não presto Só pensa em beber cachaça Que sua vida é um tédio E assim não tem mais graça Por isso eu decidi Vou fazer uma festinha Convidar os meus amigos E trazer umas gatinhas Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Vou pôr um solzão no carro Vou cair na bagaceira Da do jeito que eu queria E só na putaria Hoje eu decidi Vou embora daqui Já não aguento mais Se eu tomar cerveja Se eu tomar cerveja Mulher reclama Se a tua zootreja E que o trem Desanda Diz que eu não presto Só pensa em beber cachaça E sua vida é um tédio E assim não tem mais graça Por isso eu decidi Vou fazer uma festinha Convidar os meus amigos Convidar os meus amigos E trazer umas gatinhas Agora eu tô solteiro Vou curtir o comentado Vou cair na bagaceira Da do jeito que eu queria E só na putaria Aô, comentado Véio doido Hum, hum, hum Forró comentado O swing é massa Chega o fim de semana Vou sair pra farrear Pegaram meu carrão As pedigas vou levar A farra é muito boa Ninguém vai ficar parado Vou abrindo porta-malas Esse é o som do comentário Chegou o fim de semana Vou sair pra farrear Pegaram meu carrão As pedigas vou levar A farra é muito boa Ninguém vai ficar parado Eu vou abrindo porta-malas Esse é o som do comentário E na batida desse som Vai levantando poeirão A galera tá dançando Essa é a nova sensação E na batida desse som Vai levantando poeirão A galera tá dançando Essa é a nova sensação Vamos remexer Pode rebolar Catinha assanhada Quero ver você descer Joga a mão pra cima Todo mundo vai saber O som do comentário Tá botando pra moer Vamos remexer Pode rebolar Catinha assanhada Quero ver você descer Joga a mão pra cima Todo mundo vai saber O som do comentário Tá botando pra moer Chegou o fim de semana Vou sair pra farrear Pegar o meu carrão As piriguetes vou levar A farra é muito boa Ninguém vai ficar parado Vou abrir no porta-mala Esse é o som do comentário Chegou o fim de semana Vou sair pra farrear Pegar o meu carrão As piriguetes vou levar A farra é muito boa Ninguém vai ficar parado Vou abrir no porta-mala Esse é o som do comentário E na batida desse som Vai levantando poeirão A galera tá dançando Essa é a nova sensação E na batida desse som Vai levantando poeirão A galera tá dançando Essa é a nova sensação Vamos remexer Pode rebolar Catinha assanhada Quero ver você mexer Joga a mão pra cima Todo mundo vai saber O som do comentário Tá botando pra moer E vamos remexer Pode rebolar Catinha assanhada Quero ver você descer E joga a mão pra cima Todo mundo vai saber O som do comentário Tá botando pra moer Forró comentado O swing é massa Tchau Tchau Tchau